Não precisa ter dúvida, com o acabamento Universal Tigre, é certeza de que tudo dará certo. Mas pode ficar tranquilo, a gente explica como instalar. Linhas suaves, funcionamento perfeito e ainda é compatível com as principais bases de registro do mercado. Isso é o que a gente quer, não é? Então prepare o caderno e o lápis e bora aprender. Existem dois jeitos de fazer a instalação do acabamento Universal Tigre Metais, utilizando o modelo alavanca e cruzeta ou utilizando o modelo volante. Nesse vídeo aqui você vai aprender o primeiro modelo. O passo a passo vai ser o mesmo tanto para alavanca quanto cruzeta, ok? Ah, além das peças que já vem com o acabamento, você também precisará de uma chave Philips para fazer a instalação. Comece identificando as peças para a montagem e testando qual adaptador de estria se encaixa no seu registro. No nosso caso foi o azul. Destaque os conversores e retire a rebarba. Você pode pressionar contra a parede para remover. Depois, rosqueie o conversor no castelo do registro e encaixe o conversor na estria da base. Utilizando o parafuso para fixar. Ah, pode ficar tranquilo, os parafusos são em aço inox e não em ferrugem. Por fim, rosqueie o acabamento na base de registro para finalizar a instalação. Lembre-se de fazer isso segurando sempre pela canopla. E tá pronto! Mas e se sua base de registro for docol? Depois de encontrar o adaptador correto, encaixe ele na estria da base e fixe com um parafuso de inox. Termine rosqueando o acabamento na base do registro. Fácil assim! Bora para o próximo então? Se sua base for fabrimar, você vai utilizar o conversor cinza e seguir esse passo a passo. Identifique o conversor ideal, destaque-o e retire a rebarna. Em seguida, rosqueie o conversor de rosca no registro. Depois faça o encaixe do conversor de estria na estria do registro e empurre até o final, até escutar um clique. Para finalizar, rosqueie o acabamento no registro segurando pela canopla. Tranquilo, não é? Mas se você está aí pensando, poxa, não era isso que eu queria saber? Talvez precise entender como instalar os acabamentos de modelo volante. E tá tudo certo! É só clicar nesse vídeo aqui e assistir. Te vejo por lá!